Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete e você vai ver na edição de hoje. Novos empreendimentos devem mudar o trânsito em uma das ruas mais movimentadas de Erechim. Batalhão da Brigada Militar tem novo comandante. Assembleia Legislativa aprova projeto que permite a extinção da CESA. Instituto Federal contrata estagiário. Ipiranga joga hoje contra o Passo Fundo. Essas e outras informações a partir de agora. Música A rua Alemanha é uma das vias de maior movimento de veículos em Erechim. Ela faz a ligação da área central da cidade com o bairro Três Vendas. Por aqui também circulam caminhões em direção aos dois frigoríficos do município. É acesso ao estado vizinho de Santa Catarina e às cidades da região. Mais dois novos supermercados estão se instalando aqui nas proximidades da rua Alemanha. Em razão disso, o fluxo de veículos deve aumentar ainda mais. O que preocupa a comunidade e os empresários é que até o momento não há mudanças na sinalização. Nem sequer a instalação de uma sinaleira. O Grupo Passarela informou que fez um estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, foram analisados todos os impactos que a obra vai trazer. E ainda foi firmado um plano de parceria público-privada com a Prefeitura. Já a Rede Master está com os responsáveis pela obra em viagem. E nós não conseguimos maiores informações. A Prefeitura explica que já existe uma licitação para compra de equipamento para sinalizar o local. Mas não há previsão de instalação. E isso nós só conseguiremos identificar depois que os dois supermercados estiverem em funcionamento. Daí nós conseguiremos ver de onde os carros vêm e para onde eles vão. E com isso fazer o cálculo correto da sinalização viária. O Batalhão da Brigada Militar em Erestim já tem novo comandante. O Tenente Coronel Eliel de Souza Roque foi promovido e passa a ser responsável pelo Comando Regional do Pelotão do Alto Jacuí, com sede em Cruz Alta. Assumiu o posto em Erestim o Tenente Coronel Carlos Augusto da Cruz, que comandava o Policiamento Metropolitano de Canoas. Segundo o setor de comunicação da Brigada Militar, a cerimônia oficial de troca de comando ainda não tem uma data definida. E a Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto que permite a extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. A unidade de Erestim deve ir a leilão em maio. A partir da aprovação da proposta, a venda da CESA para iniciativa privada é liberada. Mas a comercialização só pode acontecer por, no mínimo, 70% do valor. A liquidação da companhia deve levar pelo menos três anos. O objetivo é reunir os recursos necessários para pagar o passivo trabalhista, de 200 milhões de reais. A unidade de Erestim foi levada a leilão em outubro de 2017, sendo que não apareceram interessados. Agora, segundo o presidente da CESA, Cláudio Cava Correia, a unidade deverá ir novamente a leilão em maio, desta vez com o preço mínimo reduzido para 6 milhões. Das 20 unidades, da CESA no estado restam 18, já que duas foram vendidas. O campus Erestim do Instituto Federal do Rio Grande do Sul está oferecendo uma vaga para estágio, para estudantes de cursos nas áreas de gestão, negócios, finanças e informática. O salário de R$ 520,00 mais vale transporte. Agora falamos de esporte, o Ipiranga joga daqui a pouco às 8h15, contra o Passo Fundo pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. A partida é no Estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Hora da previsão do tempo, a quarta-feira foi de sol forte em Erestim. Esse clima agradável vai se estender até o fim de semana. Não há previsão de chuva, pelo menos até sábado. Nesta quinta-feira, as temperaturas vão variar entre 14 e 25 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha no portal atmosferaonline.com.br ou no Facebook. Até mais! Pois bem, seu currículo é ótimo. Mas uma das exigências é o inglês. Como é seu inglês? Exato! Nona Língua em inglês? Senac Idiomas. Solte a Língua. Senac. Educação profissional mudando vidas. Transformar. Mudar. Juntas. Essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erestim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. em todas as lojas Master Supermercados. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.